Pessoal, olha ao vivo pra você aqui, Broga Lão Gonçalves, dia 25 de outubro, Itaperuna, bairro Vale do Sal, 3h20 da tarde, muitas pedras de granizo caindo aqui agora neste momento em Itaperuna. Granizo, olha como tá ficando a rua. Olha a quantidade de granizo que tá caindo em Itaperuna neste momento. Muitas pedras de gelo, muitas pedras de gelo, e tá ventando muito forte. Olha a quantidade de pedras de granizo que vai caindo neste momento.